Oh, we'll hold it for Toma o nosso coração Nessa solidarga difícil de ver Consumir a sua vida Nessa inerente A sombra de satanagem Pelo colar o seu alenço Pra cantar Nossa sombra e cantada Cê tá se senta com miseria Eu devo, miseria Eu devo, miseria Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Ah, esse corpo é a direita Na boca igual bombonzinho Eu devo, miseria Pra cantar Cê tá se senta com miseria A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau!